Ela me olha e chama atenção, porque eu tô de Mizunão e o cordão já tá pra fora Quer encostar na situação, com o Cauê tá de peão, sabe que o bonde desenrola De quebra eu passei lá no Tereza, saquei da BM presa, encostei lá na gatona Um sonho de um favelado louco, que passou vários sufocos, hoje tá vindo a tona Então explode os alto-falante, que é nóis que vai postar, nóis tá no rasante Todas bandida que antes não olhava, hoje tão lá em casa, batendo na minha porta Então explode os alto-falante, que é nóis que vai postar, nóis tá no rasante Todas bandida que antes não olhava, hoje tão lá em casa, batendo na minha porta Ela me olha e chama atenção, porque eu tô de Mizunão e o cordão já tá pra fora Quer encostar na situação, com o Cauê tá de peão, sabe que o bonde desenrola De quebra eu passei lá no Tereza, saquei da BM presa, encostei lá na gatona Um sonho de um favelado louco, que passou vários sufocos, hoje tá vindo a tona Então explode os alto-falante, que é nóis que vai postar, nóis tá no rasante Todas bandida que antes não olhava, hoje tão lá em casa, batendo na minha porta Então explode os alto-falante, que é nóis que vai postar, nóis tá no rasante Todas bandida que antes não olhava, hoje tão lá em casa, batendo na minha porta Todas bandida que antes não olhava, hoje tão lá em casa, batendo na minha porta